Obrigado. 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 صدام حسين o que é o bilhão que é o sentido você não conseguiu o que é o que é que é o que é chamada maturão o que é que é 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 que é e que é que é que é A coleção janturna é chamada de Mibon, e o que o Alcán não se tornou, dizia de Mibon. Quanto que ele se tornou morto, a inimiga morada no arraga de Mibon. Monoclão é sólido, dominec, Galvez San Domingue, mas ninguém é do Senhor. Cristo americano que não é, não é mais do Senhor americano. Quando ele disse que era um combate americano e disse que era uma rua com um povo que tinha estilidade, quando ele conseguiu subir o diner, ele conseguiu subir no tremos o diner nação do Dr hurricane, onde ele conseguiu entender o diner nação do Iraque, e em homora em diante, foi gerar o canal do Iraque, que você pôdia weak, e disse que Ladra, Eu entrei a lei que me perguntou assim desde o dia do dia e eu me deixei de chamar de Eles eu cheguei a palavra para vocês de Másseco, que é um fã deidores, ou uma opinião do que não seja por que ele está demoronado e era o que era proibido ou naquinha do que era para o que era com a ser exquisito de Jadim, essa é uma espécie de libra. E a gente que o sabe do que era? a igreja rapha mesmo, a igreja é o brilho? a gazafei, a garota é o que você nunca trabalha em Corã? Há um milha de pessoas que tenham lá já sabe que a gazafei A professora de São Paulo Você é uma pessoa que não tem uma relação com Israíl com Israíl, não tem uma relação com Israíl com Israíl. Você é um homem que não tem uma relação com Israíl com Israíl, é um homem que não tem um homem que não tem um homem que não tem um homem. T 매� 타�gar da Árvábanha,空 e assobalho, e assobra foi na Árvábanha. Mas desde o alcalá da Árvábanha éutteri na Árvábanha, aliás, Zealand, ele não é assim que você fez TURKIA EISRAEIL E o que vocês disseram se disseram que o quê? que ele fazia com a camada e eleveu e eleveu e eleveu que eleveu a estraíl ou a estraíl é? é essimha é que o Brasil é que nós aceltemos e edificamos para fazer o Brasil e a Sabele E depois acelte na França Nunca sou eu fiz Suáir E escreveu que a casita que eu escrevi, que é chamado manifesto e o manifesto é uma coisa que ele acha que é o manifesto E o manifesto é o manifesto de marroquinha, que ele está dizendo E a manifesto que ele está dizendo O que eu tenho professora que não há identificar... ... que disse em mimar... ... que não foi que eu pedi os USMATES para a Alemanha de Estadão, que não pede para o nome da Alemanha... ... que não se pediu no invés do que atoram os EUA não pede para os EUA, para a drowned os EUA... Então eles estão dizendo que ainda não peguam os EUA porque não falam os EUA, que não estava meanturando o que o deus, A ex-sociologia brasileira, awallada do mundo do Brasil que eleva isso a lhe alcançar e até amanhã até o Brasil. A variedadeların. Apoints do Brasil, hoje, o Brasil. Para qualificação, a lei que eleva de Brasil, o Brasil. Para ele, a lei de Brasil, o Brasil que eleva de Brasil, a lei de Brasil, um advogado do Brasil. A lei que eleva o Brasil é um país que é morreu em Brasil. E aí a família de fãs até o a família da t- a família a família não a família é e quando a gente fala em um homem que eu não tomei, mas eu não tomei um homem que eu não tomei. mas não tomei, mas eu não tomei, mas eu não tomei, mas eu não tomei. Você vai ver vocês em Bariz? Olha vocês aí, eu vou ver vocês em Bariz Nós os dois que estão no Brasil no Brasil, nós vamos fazer todos eles sempre vamos fazer todos eles vamos fazer isso aí, um bom O que é isso? 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 A gente já fala ele, como ele disse, por favor, não quer fazer tudo isso. a gente quer fazer tudo isso. Então você quer que ele não se faça nenhum desculpador, você quer fazer tudo isso? Você quer ir ao país com a gente dos policiales, o estado nacional, a que ele falou, a qual ele já fez, ele estava afluxando ele. Ou ele fez um para nós! Eu já estou ali Steinway, eu já estou aqui! É... a pereza a ilumina a pereza na verdade daiba daia E a qual o muito tempo tenho com o dinheiro de mercedes Vocês estão comprando com b�avedis Que eles moram Que estão decididos Eles falaram a primeira vez que você trabalha com a néqu pratique, para um uh, a primeira vez que você faz isso para se tornar , um um, português João трудo em que isso chega a uma vez porque uma hora a minha vaga, depois que você faz o que você faz o que faz o que você faz quando você faz o que faz ele, quando você faz ele, a primeira vez que ela faz ele, ele responde em sucesso, Por isso você não sabe o quanto? Nós não conseguimos fazer isso, mas não conseguimos. Certo, não sei se eu não conseguimos, mas isso eu já falo para fazer isso, eu não conseguimos. Não conseguimos. Eu sou o que é 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 o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? Que é que não liga? Que é que eu digo em cima da forma E que é isso E onde ele vai ficar E o que ele vai ficar E a língua, que é ele E aí que ele vai ficar E lá dizer O que é isso que ele vai estar O que é isso que você falou O que é que ele vai falar O que é que ele que eu disse Antes de dizer Eu Não é o que ele vai falar Você vai falar Você vai começar insect android já trataram pelo guerido Maxim Turkey além de todos os bairra como seiano o不過 Bairi Atowan não entendeu só ołby Bairi Atowan como é que os gibdo que damn時間 o ruim para Deus falou por isso sobrando o crime de culpa bairi Atowan quem tem death分 com a rio da sindicata grande estão Isaac vocês estão se ringsulados. Vocês estão se amadью de confirmar, vocês não estão aqui. Ahkut. 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 E o bêêêêêê. E o botão da Nade e a dêêêê, E o bêêêê, E o cêêêêê. E o bêêêêê. E o bêêêêê. E o bêêêêêê eles são. Aiki ou a dêêêêê. E quem sobeca. E o bêêêêê? E quem sobeca? em مليas e indivítida não sei se decidir por parte de como tipo é Israele e também fala assim e ele fala assim e ele falava assim ele calava assim estereia e motlou de 2008 era o alas e a entrega em Brasdea Fumpa Não é porque estamos contra Israel, que estamos dignos de ser Tunisianos. Não é porque você se chama Brick, que você é realmente meu irmão. Não é porque você se chama Brick, que você se chama Brick. Não é porque 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 você chama Brick. Não é porque você chama Brick. é que você chama Brick. Lá-lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá. que é o Jães, não somos Jães e nós nem nos lembrar dias. senti que não ia poder falar do que ele seja normalmente você está horrível depois dessa pergunta, eu não sei o que é abdél-nasar eu asko o general Fr Bevölkerung mando, meu general você já 뜨i a mesma defesa que Nassar em 67 que l'a-de-te a sua reação? ele disse, eu serei do colt e eu le pôr lá e bôôôôôôe eu só estou fazendo onde tem o rel material mais quando você está seteiro seteiro, eu não quero até agora, eu quero ir até aqui no coração de Bции em Márquez, o tornei tem que ficaria em FDI? não vai ficaria embora? não vai ficar com uma hora? não vai ficar fazendo um irmão-se assim? depois da歴m de 67? amém? esse é meu filho de Denver, é um filho de levee, tem um filho de Esparta do Sul, Você é desse homem para você sair do Brasil, você é um filho de sua vidaengo, você é isso que eu sou de Réb, você é esse homem do commissário, e não conseguiu por isso não conseguiu até o fim de mim e você não conseguiu usar talão, você não conseguiu e sempre fazemos uma espécie de homens se me chamou de juízo e se me chamou de juízo e sempre conseguiu uma espéronização a gente que jogou espéronização a gente que fazemos um espéronização tem uma espéronização que tem que fazemos sheathe de rádiz e Eckart de Amor. A Lá-Góra, making o jufe Émão anto à transformsJaim Émão anto a reforma ou reforma e a reforma da God Eles chamam ele, Cê-O Malaque Faisal Bão e veem ela, milha Faisal falamspenda a brita-Bãe, milha Faisal milha Faisal e outros quil aos milha Faisal que eles dizem Láque Faisal todos eles, os negros Léanquim zilitou mátea prafetouche Béanô L'alcálaço L'áúhodu L'áúh72 Valhállu Zud L'áúh L'áúhazy L'áúhazy L'áúhthough L'áúh commemorou En écouna éleá Naxaná Axíí L'íba L'áúh boo- lâúhfen Múdáfår L'áúhburn Aúhburn L'áúh Vladimir L'áúhésus L'áúhburn L'áúhburn Gráud L'áúhacking L'áúh Godzilla L'áúh Highness Tchau, Inhafnish.